Porque não estão dando condições para nós trabalhar Nós estamos aí querendo trabalhar Estamos querendo a não deixar o Brasil parar Ainda vamos ter que deixar o Brasil parar Porque não querem servir almoço para nós Família Portal Rodoviário, tudo bem com vocês? Espero que sim Pessoal, como vocês viram na prévia do vídeo aí Lá vem bronca, hein? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar passar o vídeo todo E no final, como sempre, a gente volta aí Para fazer aquele comentário Expor nossa opinião e também procurar saber a opinião de vocês Bom dia Pode, nós somos motoristas, nós queríamos almoçar e temos dinheiro Não é na questão, nós somos Reitorio empresarial E estamos proibidos de atender público externo Motorista Vocês são público externo Se vocês puderem passar o crachá, vocês entram Senão eu não posso cobrar Eu sei que vocês me preocupam Nós não somos muito diferentes de pessoas Nem marquinhos Não é isso, senhor Nós somos prefeitório empresarial E isso também Mas o ano todo serve almoço para nós Mas a Multilog determinou que não podemos atender público externo Motorista e caminhão Por que eles não fecham então Para nós não vir nenhum caminhão para cá trabalhar daí? Aí para todo mundo? Porque não estão dando condições para nós trabalhar? Nós estamos aí querendo trabalhar Estamos querendo a não deixar o Brasil parar Ainda vamos ter que deixar o Brasil parar Porque não querem servir almoço para nós Nós vinhessamos aqui pedir esmola Eu compro ordens Está bem? Obrigada Você é muito simpática Obrigado Bom pessoal, então vamos lá Bom, vamos falar da empresa aí primeiro Multilog 23 anos no mercado Mais de 20 unidades no Brasil afora E aconteceu esse problema lá Então como vocês viram aí no vídeo A moça falou que ela é contratada da Multilog E está cumprindo ordens Tudo bem, ela pode ser até contratada, funcionária Mas ela tem que ser um pouquinho mais cordial Até para preservar a imagem da empresa Segundo ela, ela está cumprindo ordens Então ela não tem culpa realmente Mas como eu falei, ela tinha que atender melhor quem está precisando Mas é um verdadeiro absurdo Uma empresa, uma empresa do porte da Multilog Uma empresa aí que já ouvi até muitos elogios sobre ela Tem em sua administração uma pessoa que dá uma ordem absurda dessa Num momento desse Porque como o caminhoneiro falou Até pouco tempo atrás Ela permitia que os caminhoneiros almoçassem lá Não sei se almoçavam de graça Ou se comprava aquele valizinho Enfim Agora num momento de crise como esse E na contramão de muitas empresas E até de população, de restaurantes que estão indo para a estrada Oferecer ajuda para os caminhoneiros Que estão carregando esse Brasil nesse momento difícil É uma atitude que a gente não concorda E a gente infelizmente tem que compartilhar Mas como eu falei, realmente ela não tem culpa Mas ela tinha que ter um pouquinho mais de profissionalismo Para lidar com o público Não é com esse ar de arrogância e de superioridade Que vai conseguir resolver as coisas não E como sempre, todas as vezes que eu faço um vídeo aí Um vídeo desse tipo Eu deixo aqui o espaço aberto para a empresa se pronunciar Sobre o fato acontecido Se acaso ela achar necessário Pessoal, e agora eu queria conversar com vocês Sobre o nosso canal, sobre o nosso serviço informativo O que é que está acontecendo? Por conta dessa pandemia Por conta de vários outros motivos O Youtube está restringindo o pagamento desses vídeos Não está monetizando esse vídeo Vocês podem procurar saber Vários canais aí estão com o mesmo problema Então o que acontece? Eu vou ativar aquele recurso do Youtube do Apoia-se Onde quem gostar do canal Quem quiser fazer de livre e espontânea vontade Uma doação para o canal Uma doação enrisória Que é cobrada mensalmente Até acho que tem de 2, 4 reais, 8 reais E por aí afora Eu vou dar uma estudada nisso ainda hoje E provavelmente eu vou ativar esse recurso Então quem gosta do nosso trabalho E quiser colaborar A gente agradece demais E quando a pessoa decide colaborar com o canal Ativar esse recurso aí Para fazer a doação A pessoa passa a ter os comentários aí Os mais destacados, né? Informando para os outros inscritos Que ela é colaboradora do canal E diferente do coraçãozinho Que a gente deixa nos comentários Essa pessoa ganha um selo, né? Um selo aí de colaborador Toda vez que ela fizer um comentário Esse selo vai aparecer lá E aí os selos variam aí De acordo com o tanto que a pessoa Colabora com o canal E umas outras vantagens Que eu vou estudar direitinho Para passar tudo bem explicadinho Para vocês Tá bom, pessoal? No mais, gente Se gostou do vídeo Deixe o seu like Deixe o seu comentário Aí embaixo também Se você não for inscrito no canal Venha fazer parte da família Porta Rodoviário Seja muito bem-vindo Muito bem-vinda Fiquem todos com Deus E até a próxima E até a próxima